A série Pelas Ruas que Andei vai explorar os bairros do Recife, a sua cultura e a sua história. Bora embalar no frevo, maracatu, o brega e até o passinho. Bora conhecer um pouco da estrutura da nossa cidade, nossos mangues, mares e rios. Massa, né? Então vamos juntos pelas ruas que andei.